Então tá, pessoal, voltamos aí, estamos na luta, estamos juntos, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, tá? E então é hora de conseguirmos seguidores e horas pra poder começar a tentar ganhar dinheiro no YouTube, tá? Como é que eu tenho feito? Tem esses aplicativos, tá? Que a gente tem que assistir vídeo pra conseguir. Eu entro na Play Store e o meu critério de pesquisa é esse daqui, ó, sub de subscrição YouTube. E daí o que que eu faço? Eu pego e boto a avaliação, tá? Esse Panda Likes é uma merda, tá? Aí a gente vai olhando aqui, ó, mais subscrições. Vamos olhar aqui o que que nós temos. More subs. Avaliações. Qual YouTuber quer ter mais subs? Avalia as inscrições nos principais canais do YouTube. Não. Esse aqui não vai rolar, não é o que nós queremos, tá? Tem alguns que eu já tenho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, Tube Promoter. 4.6, é uma avaliação boa. Não tem nenhuma resenha. Vou tentar baixar. E vou dar mais uma olhadinha aqui. Volta demais, subi o Tube. Aqui. Aqui esse Tube Ney eu já tenho. Ganha Tube. Vamos ver. Ganha inscritos. Ganha inscritos é bom. Ó, avaliações ótimas. Tá? Não tem... É pequeno, né? 3.5 MB. Vamos lá. Mais um. E a avaliação é ótima. Vamos olhar aqui mais. Eu gosto de pegar acima de 4.6, porque senão é enrolação. Tem uns que eu já tenho. Esse SubForce, não. Esse SubForce, não. Esse SubForce, Sub. Esse aqui é acesso antecipado. Esses acessos antecipados são versão beta. Vou tentar instalar aí. A avaliação 5, né? É que às vezes, para a gente poder ganhar moedas, a gente tem que dar uma avaliação 5 estrelas. E esse é um app novo. Vamos lá. Mais um. Uhum. Não. Os outros todos, eu acho que eu já tenho. Esse gravador de tela aqui é o que eu tô usando. Não, não é o que eu tô usando. Tô usando o outro. Vamos ver, né? O que eu vou conseguir aqui. É, pessoal. Aqui era isso. Music Player. Tá, vou mostrar para vocês os que eu já tenho. Tá, vamos ver aqui. Instalados. Onde será que eles estão? É, tem coisa. Bastante coisa. Esse aqui é um deles que eu não tentei, tá? Então, eu não vou mostrar para vocês. E os outros, eu não sei onde estão. Esse aqui, eu tô usando também. É um deles, ó. Não sei ainda. Nós vamos ver. Quais outros que eu tenho aqui. Esse YouTube Promoter eu tenho também. Vocês podem ver que as avaliações são todas altas, tá? Porque depois é um problema. Esse YouTube Channel, Sub4Sub, Subscribe, ViewLikes. Não são todos que deixam subscrições. Esse aqui também. Esse aqui também, ViewBuster. Uma avaliação de 4.2, mas esse até que é bom. Esse aqui, Video Promoter, eu tenho também. Ah, a gente tenta de tudo quanto é lado, né? Esse aqui também. E é isso, gente. Depois eu vou ver, vamos ver com o que vai acontecer, tá? Eu já digo para vocês, eu tenho pouquíssimas visualizações. Amanhã, eu vou olhar direitinho como é que tá a minha página pelo YouTube Studio, que ele tem a ferramenta Analytics e vamos ver como é que vai estar a situação, né? Então, tá, pessoal? Até mais. Me ajudem, tá? Por favor, inscrevam-se. Curtem. Curtam. Tchau. Tchau.